Ele tá sugerindo, ele tá sugerindo de onde pode ter vindo o negócio que apareceu do nada. Você que não percebeu, né? Porque você tá boiando aí, não tá prestando atenção, né? Da onde que surgiu o negócio do nada, parece um negócio que os piquem, né? Será? O Bolsonaro tá contando história pra você, você não liga os pontos, você não pensa, você não raciocina. Né? Você não tem gente que nem sonha com o que ele tá falando, né? Mas eu já te contei a história aí do que tá acontecendo e você tá dormindo, zoando, rindo e não consegue perceber a seriedade das coisas que o Bolsonaro tá mostrando pra você. E você nem se liga. Né? Morador de rua, mendigo? Da onde veio, irmão? Hã? Da onde veio o negócio novo, o Gambá? Pô, se liga, gente. Vocês não... Meu Deus, põe o cérebro de vocês pra funcionar, pelo amor de Deus. É possível que vocês não consigam pensar nas coisas. Eu tô falando aqui, vocês estão comendo bola, hein? Por que que o Bolsonaro pôs essa foto de um mendigo aí, morador de rua? Por quê? Justo ontem? No mesmo dia que chegou o negócio lá em Brasília? Ninguém sabe da onde? Né? Ninguém sabe da onde apareceu o negócio aí. Vou pular, Tiago. Eu acho interessante que... Pode pular, Tiago. Pode ir, pode tirar, mandar o trem. Eu acho interessante que quando alguém tá na fila esperando uma coisa, né? Demora anos, os caras acham em cinco dias. Três dias. Né? O Bolsonaro tá postando os troços lá e você tá viajando na maionese, né? Porque é um troço tão louco que você jamais imagina determinadas coisas, né? De tão louco que é, né? Não é? É louco isso aí, né? Mas... Né? Não tem jeito que tá... Tá igual o povo da Argentina. Hã? Hã? Que? Hã? 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 Eu vou te contar a história da terra do alfajor. Isso vai cair pra trás. É terra Brasil notícias. Governo Molusco vai mudar o método para contar número de pessoas pobres. Eles vão diminuir... Agora eles mandam no IBGE. Alexandre, obrigado, Yeni. Hã? Eles vão diminuir o número de pobres do Brasil na caneta, irmão. Eles vão começar a contar de outra maneira o número do pobre. Agora pra você ser pobre, você vai ter que ser PFRG. Sou pobre. Eles vão contar aí, né? Onipo, olha aí. A Petrobras já perdeu mais de 30 bilhões em valor de mercado após anunciar que irá propor alterações em seu estatuto social ao acionista. A Petrobras vai quebrar de novo. Os caras vão quebrar a Petrobras, né? Já sabe aí. Gazeta do Povo. Secretária do PT e conselheira de Itaipu diz que Israel é assassino e não merece ser um estado. Obrigado, Dilma. Obrigado, Dilma. Obrigado, Dilma. Obrigado, Dilma. E aí a família começou a ligar pra procurar ele e quem atendeu foi um cara gritando, Lhamas, Lhamas, Lhamas. Revista Oeste. Republicanos querem explicações do velhinho sobre armas norte-americanas nas mãos do Lhamas. Revista Oeste. Presidente Márcia. Obrigado, Leandro. Obrigado. Deus abençoe. Presidente da França defende coalizão internacional para combater o Lhamas. Júnior Melo Terra. Interrogatórios feitos com prisioneiros do Lhamas choca o mundo. Abre aspas. Matamos menina de 15 anos e tiramos selfie. Cada refém valia 10 mil dólares e um apartamento. Essa era a recompensa para os homens do Lhamas que trouxessem um refém israelense. Eles ganhavam 10 mil dólares, essa era a promessa, em um AP, um apartamento. Gazeta do Povo. Mercados argentinos caem após massa ser o mais votado no primeiro turno. Essa é a última, Tiago? Deixa eu pro último. Jornal da Direita Online. Marqueteiro que trabalhou com o Haddad está envolvido em campanha difamatória contra Milley, o goleiro, na Argentina. Olha quem tá lá fazendo campanha, irmão. Adrílis Jordi. Um terço da Argentina votou no governo que destruiu a economia e o bem-estar do país. A maioria brasileira votou no governo mais corrupto da história que destruiu o país. Ambos com apoio da mídia e instituições de ensino militantes que doutrinam o povo ao masoquismo. Lucas Pavanato. Milley, o argentino, o goleiro, lota as ruas e está em segundo na Argentina. Massa, o que tá em primeiro, mal pode aparecer em público e está em primeiro. Lembram de algum lugar onde aconteceu a mesma coisa? Elisa Robson. A esta altura, não entendo mais nada do que se passa na Argentina. Disse o popular jornalista argentino Jorge Lanata. Ele não compreende. Claudinei, obrigado. Deus abençoe. Olha aí, acabaram de fechar os comércios em Campo Grande, Santa Cruz e Redondezas, no Rio de Janeiro. Mais uma notícia aí, estão fechando o comércio. Eu vou repetir a notícia. A esta altura, não entendo mais nada do que se passa na Argentina. Disse o popular jornalista argentino Jorge Lanata. Ele não compreende como os eleitores não teriam associado o atual ministro da Economia e candidato, Sérgio Massa, à inflação de 140% no país. Alguém tem algum palpite? Agora, olha o jornal argentino. Irmão, eu trouxe o jornal argentino para você. Preste atenção, porque eu vou falar sobre essa notícia agora, na notícia de fantasma. Tá? Preste atenção. Como trabalharam os 20 brasileiros que deram a volta por cima na campanha de massa? Por pedido de Lula, o coordenador Edinho Silva, teve a missão de disputar o segmento jovem que havia capturado Milley. Quem é que tá lá? O Edinho Silva, comandando a campanha da esquerda, com todos os asséclas petistas que foram para lá. E, claro, mais um bilhão de dólares que o Brasil emprestou para a Argentina, que os caras, né, sabe Deus o que que estão fazendo com esse dinheiro, né? Um bilhão de dólares, claro. São 5 bilhões de reais. J. Oliver, Deus abençoe, meu querido irmão que tá na Espanha. Deus abençoe você. Ok? Um bilhão de dólares o Brasil emprestou em cima do laço para a Argentina. Ok? Um bilhão de dólares. Tá? Ah, pastor, mas lá o voto é no papel, é. Mas quem conta o voto é uma máquina. Os votos do Milley estavam tudo rasgados, na cédula tudo rasgada, foi anulado. Quando os caras chegavam nos mesários, tem vários vídeos aí, né? Os mesários diziam, ah, vota em branco, Milley não, Milley não. Vamos tomar um chá de durex. Hoje com a minha caneca, chá de durex. Macaco branco. Essa história não tem nada a ver com ninguém e nada no mundo físico. É uma história de mentira para enganar você e tomar o seu pix. Aliás, mande seu pix aí, por favor. Os fantasmas, habitantes do mundo espiritual, do lado claro do mundo espiritual, não é o lado escuro. Conversam através de telepatia, através das substâncias psicotrópicas contidas nos chás de durex. Ao ferver as fitas, nós temos então acesso a esse mundo louco de Nárnia. Onde nada é real, nada tem relação com a realidade ou com a verdade. Tudo é mentira, enganação. E nós estamos aqui para mentir e enganar você mesmo. Você já sabe, você é um trouxa, você fica aqui, né? Aliás, você manda teu pix aí que você não está mandando pix, né? Então preste atenção que eu vou mentir um pouquinho para você sobre um tal de macaco branco que teve uma reunião ectoplásmica com o fantasma e trouxe muita coisa aqui para você. Inclusive ele falou sobre o goleiro, macaco branco falou sobre o goleiro. Vou te contar a história do goleiro. Você vai cair para trás, irmão. Você vai cair para trás. Eu vou primeiro começar a falar sobre os semanas, sobre o ano de 2003. É isso mesmo que você está ouvindo 20 anos atrás.